Caue Fabiano prestou homenagem a Carlos Tramontina, imagem, reprodução, Caue Fabiano roubou a cena em meio a um bloco de carnaval em São Paulo e homenageou o seu colega de emissora, Carlos Tramontina, que virou meme nas redes sociais ao cometer um erro ao vivo. O apresentador do G1 em um minuto, foi de caniz azul e gravata vermelha e com uma placa que representava a gaffe cometida por Tramontina, seis e ônibus. O erro ainda é um dos mais comentados nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, ele avisou, ajuste seu relógio. Ou melhor, uma homenagem ao mestre e maior corredor da firma, Carlos Tramontina. O próprio Tramontina foi às redes sociais e agradeceu o carinho do colega. Fui muito bem representado no carnaval, abraço, declarou ele. Foi uma honra, ressaltou Cauê, nos comentários. Que elegância, elogiou uma fã, sensacional, destacou o outro. Melhor fantasia até agora de carnaval, seis e ônibus, afirmou um terceiro. Melhor homenagem ao jornalismo no carnaval, opinou mais um. Comentários, interaja você também, seta para baixo. Os comentários aqui não refletem a opinião do site e seus autores. Esta opção de comentário não publica automaticamente nada em seu Facebook, fique tranquilo.